Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Fabledome. Obrigado aos devs por me enviarem este jogo que é ambientado em um mundo idilico de contofadas, um jogo que é um construtor de cidades ideal para podermos relaxar, onde nós vamos acompanhar o crescimento do nosso povoado, fazer negócios e usar a diplomacia para nos aliarmos ou desafiar os nossos vizinhos. E claro, tentarmos ser felizes para sempre. Gamers, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever aqui se fores novo. Sem mais demoras, vamos lá ver então como é que está Fabledome. Vamos a isso, Gamers. Antes de mais nada, vamos escolher o meu reino. O meu. Vocês escolhem o vosso. Antes que a nossa história possa começar, você precisa escolher em qual reino você gostaria que ela ocorresse. Clique em qualquer reino no mapa para ver as suas propriedades. E se nós por acaso não gostarmos do mapa, podemos carregar então a randomizar o mapa, o que nos vai dar um mapa completamente novo. E agora, se eu carregar então num reino como ele diz, deixar aqui ver, podemos ver que o tamanho do reino é grande, tem poucas colinas, o oceano é médio e a floresta é normal. E como eu não gostei muito então daquele mapa, eu girei outro e estou aqui interessado em Edoran. E isto são as dificuldades que podemos escolher. Tranquilo, temos a clássica, que é que já está pré-definida, desafiador e cruel. Eu vou começar então pela que já está selecionada, a clássica. Também podemos começar o nosso reino no modo padrão, onde vamos construir e administrar o nosso reino. Explore-o para descobrir novos segredos e governe através de amor ou de guerra ou criativo, que tudo é grátis e nós, claro, podemos utilizar tudo e mais alguma coisa. Também me parece que dá para editar o nosso brasão de armas, não somos obrigados a manter este, por isso eu vou ver o que é que eu posso para aqui criar. Então eu já escolhi o logotipo do meu reino, que é ideal porque o nome vai ser aqui, morres à fome. Agora, só não sei se deixo de escrever tudo. Não, não deixo de escrever tudo, por isso eu acho que vou tirar o aqui. E também podemos escolher, eu sou um príncipe, uma princesa ou alteza, bem, eu sou uma alteza e procuro por uma princesa e eu chamo-me. E não é que como mesmo eu me chamo o mais belo de todos. Você escolheu o meu favorito. Once upon a time, it goes, a story told of love and woes, when all the kings and queens of yore sent forth their children to explore. New lands of plenty, fields and trees, fertile, yielding, birds and bees. It's your turn, prince or princess, you, discover, conquer, daring do. Remember, friend, tis not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom tis an art, but don't neglect your spirit's heart. Through love or war, these lands ignited, shall ever after be united. Now go, be kind, be cruel, be scrappy, and make your ever after happy. Ah, que novo início para atormentar os meus áudios. Temos então o nosso reino que parece que no momento tem bastante floresta e temos aqui umas ruínas, estrutura velha e decadente, mas talvez ainda guarde algo de valor e precisamos de um herói, o que nós ainda não temos. E um cemitério, temos aqui então alguns depósitos pequenos de pedra e isto é então a nossa barraquinha onde temos nós tudo guardado no momento. E conforme vamos concluindo algumas partes do tutorial, podemos coletar moedas. Agora, vamos lá então construir estradas. Precisamos construir pelo menos 5 estradas. A minha ideia é utilizar isto como o centro da aldeia, mas claro, não ter isto aqui, por isso vamos aqui selecionar. E pronto, isto vai ser então o centro da cidade, eventualmente, não por agora, porque eu tenho intenções depois de tirar esta porcaria daqui. E agora, temos que construir uma cabana dos operários, que é para eles poderem trabalhar e vamos então colocar cá dois escravos para começarem a construir algumas coisas. E claro, algumas das coisas que vamos ter que construir são casas, o que provavelmente vamos ter que construir um bom número de casas, porque iremos também receber outros aldeões. Só que na realidade também existe aqui muita, mas mesmo, muita floresta, por isso eu vou construir o mínimo de casas possíveis, que é para depois tanto expandir para um lado ou para o outro, para começar a construir as casas. Por isso, por agora, vamos só construir aqui uma ou duas casas, não muitas mais. Vamos pôr uma em cada lado. E pronto, por agora, em termos de casas, vai chegar, porque também só precisamos de construir para duas, e depois vamos ter que designar um líder, que elas designam o líder automaticamente. Por isso, não me vou ter que preocupar por agora com isso. E algo que também podemos fazer é, se eu quiser que eles construam isto primeiro, eu posso priorizar esta construção, mas no momento não vale a pena, porque são duas construções. E podes ver este simbolozinho de água? Bem, nós temos que construir um poço. Se eu não construir um poço, estas pessoas vão morrer à sede. E só por agora eu vou construir o poço aqui, porque eu não quero finalizar para já as casas neste momento. Começar a construir um acampamento do lenhador. Se eu quero realmente começar a remover estas árvores aqui, vou pôr já um destes aqui, vou construir, vou priorizar, não vale a pena, porque é o único que eu tenho, e vou construir um do outro lado, que é para eles também começarem a mandar estas árvores abaixo, porque a minha intenção depois vai ser estender estradas para aqui, para construir as casas, para construir também alguns dos meus campos de trigo, ou campos de repolho, que é para termos comida para o futuro. E recebemos então dois novos visitantes, que vamos já pôr eles a trabalhar aqui na fazenda. E agora que recebemos dois novos escravos, vamos pôr já dois deles a trabalhar neste acampamento do lenhador. Aliás, vou retirar um, vai ficar um em cada acampamento do lenhador, para que começarem a despachar lenha, tanto de um lado como do outro, e dá cá o meu dinheirinho, e agora temos que construir uma fazenda. Lá está, o que eu quero construir a fazenda, por agora ela vai ser bem temporária, porque eu vou depois realocar para ali, mas nós por agora vamos estar a precisar de construir algumas coisas para comer, por isso eu vou selecionar aqui o repolho, ou seja lá o que é que isto for, que é para eles começarem, e também claro, não sou obrigado, eu posso chegar aqui, e colocar um só de cenoura neste lado. Algo que também podemos fazer é selecionar um destes camponeses, e depois tentar o seguir, ver ele a trabalhar no seu dia-a-dia, que ele pareceu anda-me a pisar as hortas, ah ok, está a trabalhar na horta boa, mas sim, podemos seguir os nossos próprios aldeões, para ver o que é que eles estão a fazer, e agora também vamos começar a colecionar impostos, e temos que fazer 30 plantações, porque vai tudo aqui, que depois eu irei ter que construir um celeiro, quando chegar ao marco de aldeia, que é para podermos começar a organizar algumas destas coisas, e depois tirar então esta coisa aqui, que não vai fazer falta nenhuma, mas por agora eu não posso destruir, porque ela está cheia de recursos lá dentro. E aí, marco alcançado, minha nossa, já conseguimos encontrar tantos fabulinhos, corajosos o suficiente, para confiar as suas vidas de escravo a mim, que é o que eles vão ser, os meus escravos. E durante o inverno, nenhuma destas plantações cresce, por isso temos que ter cuidado com o inverno. Boa, já recebemos mais dois aldeões, por isso vou colocar aqui mais um na fazenda, e vou colocar aqui mais um para cortar lenha, este agora não vai ser preciso, que eu depois vou mudá-la. Agora eu posso construir um celeiro, que é para eles começarem a tirar as coisas daqui, para ali, por isso eu já despejei umas quantas pessoas, que eu vou já expandir a estrada, muitas delas não têm em casa por agora, mas vou ter que se aguentar à bronca um tempinho. E os visitantes irão embora em três dias, ok, tenho que ter a tensada, para não chegar ao inverno, com estas pessoas sem comida e sem casa. Até aparentemente recebi uma carta de Farrah, um bocado suja, estás um bocado suja Farrah, salve o mais belo de todo bem, isso sou eu. Verdadeiramente vivemos nos tempos mais excitantes, estas novas terras recompensarão os trabalhadores industriais, pretendo construir, construir, construir os meus pequenos trabalhadores, dizem-me que também tens essa inclinação. Talvez estamos destinados a estar juntos. Bem, tens que tomar banho. Como pinhão e corrente, vamos conversar. Ok, depois eu irei conversar contigo. Primeiro, minha querida Farrah, seja lá como é que te chamas, eu quero que eles acabem por mudar esta porcaria toda. Então, eu estive a experimentar uma coisa, se eu me ver livre disto no momento, eu irei perder tudo o que eu tenho aqui dentro, porque eles não estão a passar para o outro lado. Por isso, antes de eu apagar isso sem querer, eu vou colocar então este coiso aqui ao pé. Vou colocá-lo aqui, não vai ter esta estrada aqui, eu vou ter que criá-la porque, já, não tinha estrada. Agora pronto, isto é o centro da cidade, o que não fica nada bem, mas sinceramente, por agora não me interessa. Aliás, não vou para já construir isto, vamos primeiro tentar alterar isto tudo aqui. eu vou ter que provavelmente remover estes gajos daqui, enquanto eles constroem a casa. Aqui eu tenho isto tudo ao máximo. Agora, eu queria também tirar esta gente toda daqui, mas claro, não quero remover as que já têm aqui algumas plantações, enquanto não forem apanhadas. Então agora, vamos lá testar a mesma coisa. eu quero pôr pelo menos uns 4 de repolho, outros de cenoura, mais uns 4. Bem, não vai dar para a abóbora, mas dá até a beterraba, só que eu também tenho intenções de construir um segundo celeiro aqui, só que este eu ainda não posso utilizar, por isso eu vou pôr a abóbora por agora. e já estamos no outono, por isso eu preciso que eles acabem estas coisas demasiado rápido, senão vão mesmo morrer à fome, tal e qual como a cidade indica. E agora, querem que eu produza carvão. O mal de produzir aqui carvão, é que o carvão vai dar cabo da natureza, por isso é algo que temos de ter cuidado, porque, já, tem que ser numa área, que basicamente nós digamos que, não nos faz falta, ou que esteja um bocado desolada, por isso eu provavelmente irei pô-lo assim aqui, perto destas cenas de pedras, ainda não posso passar para além disto, por isso vamos colocar aqui, vamos priorizar depois para construir isto, enquanto acabam estas coisinhas todas. Agora, temos construído coisas destas, que é para poderem replantar as árvores, que vão cortando, por isso é algo que vai ajudar nós a termos sempre lenha, se for preciso. Construa um acampamento de pedra, bem, ele está aqui a ser prioritizado, e construa um estoque. O estoque armazena recursos industriais em lotes anexos, ou seja, se eu quiser colocar, por exemplo, aqui um, eu posso selecionar estas três passos, para poder armazenar cenas, e posso fazer exatamente a mesma coisa aqui, se eu quiser construir para a pedra, posso selecionar um aqui, um, um, e um, e agora aqui vai, então, por pedras. E agora então, vou construir isto, assim, eu nem sei onde é que vou construir isto, sinceramente, não faço mesmo, a mínima ideia ao certo, onde é que eu o quero, mas por agora fica aqui, e já, vai ficar aqui. Ele irá ser construído, entretanto, e já temos também os 50, só falta mesmo, é o carvão, vou ter que esperar, que eles acabem de construir isto tudo. Bem, chegou o inverno, ninguém tem comida, posso aceitar um presente, do Pai Natal? armazém de recursos de todos os tipos, ok, é um baú, um baú, que tem cá 30 de carvão, mas lá está, eles não podem acabar de construir isto, porque precisam de madeira, e nunca mais despacham, para pôr aqui o resto da madeira, e exatamente a mesma coisa, neste, eu já construí outro acampamento, para eles irem cortar madeira, mas até ao momento, eles não o querem fazer, e eu preciso que eles acabem também este, que vai precisar de 15 de madeira, ok, só que agora, não fazem plantações no inverno, porque foram tão inteligentes, e demoraram tão pouquinho de tempo, não foi? Novo marco populacional alcançado, muito bem, agora podemos chamar Vila Pequena, boa, a primavera está a chegar, vejam bem, aquela nevezinha, toda, toda, toda a derroteira, lindo, 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 ainda tenho que construir um estoque, onde é que é o estoque? Eu estou à espera, que eles construam o estoque, eu já mandei eles construir, para este faltam 5 madeiras, e para este faltam 10 madeiras, outra coisa, às vezes posso mudar o poço, mas depois mantém aqui outro poço, e eu não consigo tirá-lo ao certo, porque é para poder construir aqui, outras casas, o que é estranho, também tenho que colecionar, várias coisas, tenho que construir 6, bem, eu não tenho 6 construídos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, há aqueles que eu construa mais, ah ok, então já tenho finalmente isto construído, já algumas plantações a andar, e finalmente posso expandir o meu território, agora como é que eu compro, qual o território que eu posso comprar, não é? Nós temos aqui, se a calhar expandir mais para dentro, porque aqui também parece ter, vara de porcos, depósito de ferro, mais árvores e sapatinho perdido, parece ser interessante, e neste temos um depósito de grande pedra, por isso eu acho que vou comprar este território, e aliás, eu tenho dinheiro suficiente, para comprar quase tudo o que está aqui, à minha volta, Bob Cascaderme, bem, vamos também comprar, e já vamos comprar, estes 4 territórios aqui, à minha volta, que parecem ter, algumas coisas interessantes, claro que ainda não temos nenhum herói, evento, presente solidário, precisa da sua atenção, alteza ou mais belo de todos, notícias a respeito dos seus, armazéns sem comida, chegaram em meus salões, e eu consigo simpatizar com você, também se ferir com as logísticas envolvidas, então vamos aceitar um presente, de 250 vegetais, muito bem vindos, quando eles chegarem, ah, tenho que colocar aqui, ok, então temos comida agora, e também temos aqui uns quantos, para fazer, não sei se irei fazer ou não, então, que coisas novas, eu posso construir, tenho aqui, a serraria, que vai fazer falta, para poder, construir, tábuas de madeira, o que seria, se calhar o ideal, era construir, aqui mesmo ao pé, desta coisa de madeira, provavelmente é onde ela vai ficar, por agora, e também, o que é que temos mais de novo, evento mundial, alteza ou mais belo de todos, se os seus bolinhos, parecem estar bem felizes, por morarem aqui, eles são bem surtidos, por terem alguém, com você por perto, olha só, eu ouvi rumores, a respeito de um conselheiro, de finanças no reino, particularmente ganancioso, talvez devêssemos tentar pegar, emprestar parte das moedas dele, ok, vai a fundo, vai a fundo com isso, tenta estroquilo, que eu não me importo nada, a guilda dos mensageiros, que é algo que temos que construir, e também, designar um mensageiro, não temos aqui mais nada, milícia ainda não posso, fortificações, decorações, e o resto, já temos um bocadinho, de tudo construído, no nosso reino, e agora, onde é que eu vou, designar o meu herói, é que eu ainda, não sei gamers, não faço mesmo, a mínima ideia, e temos aqui, outro depósito, grande, de pedras, que pedras, vai nos fazer, realmente, muita falta, e parece que este só dá, para pequenos, não dá mesmo, para grandes, já que temos ainda mais, mas mesmo, muito mais, 200 moedas agora, ok, então vamos comprar, este aqui, por 200 moedas, que assim já temos, acesso ao mar, e este por 250 moedas, provavelmente, não sei se isto irá, desbloquear, novas coisas, para nós podermos ir à pesca, ou algo assim, não me parece que seja o caso, não, não, provavelmente é este aqui, mas tem que chegar, ao marco de vila, o que ainda não tem, e mais dois habitantes, e agora somos uma vila, por isso já tenho, e vamos construir, então agora isto, e vou selecionar, uma estrada, até aqui, para que os meus aldeões, poderem vir cá, construir, isto, o que vai levar, 20 tábuas, ou o que parece, e 20 de ferro, ou pedra, pedra não tenho muita, por isso eles vão organizando, e acho que, madeira dessa também, ainda não tenho, de resto, podemos construir, um moinho de vento, para começar a fazer, farinha, do tal grão, por isso eu se calhar, posso, colocar ela, aqui para cima, não é, aqui, assim, aqui ao pé, e há, constrói-se ali, que é para depois, começarmos a começar a fazer isso, construa 3 estruturas, de produção, de comida, e há, eu já construí esta, mas pelos vistos, ele não está contente, só com uma gamers, e credo, o inverno, já está aí, outra vez, com a sua ajuda, alteza ou mais belo de todos, eu sei que começar o novo reino, é difícil, então eu achei que poderia te ajudar, com um presentinho, ou com a sua ajuda, eu conseguirei, querido irmã, não sei quem é a minha irmã, mas na mãe, eu não sei qual é a prenda, até ao momento ainda não vem nada, mas se ela me vai ajudar, melhor ainda, nós temos alguma comida, neste caso grão, porque comida em si, bem, está quieto, falhou a missão, construindo o necessário, temos pena, queres que eu te faça o quê, também vocês querem, que eu construa 6 casas, e eu já construí, mais que 6 casas, por isso, eu não sei o que é que querem, que eu vos diga, tirei toda a gente, estava a trabalhar aqui, nas fazendas, para trabalharem no resto da cidade, cortar madeira, por exemplo, é uma delas, porque vamos precisar, de muita madeira, e muita pedra, por isso, eu encontrei aqui também, outra coisa grande, que já pus por, uma pedreira, o que é que tu queres, alteza ou mais belo de todos, como humilde mercador, venho aqui, para lhe oferecer, as mais finas mercadorias, e de leites que pessoa, aceitarei de bom grado, uma troca justa de recursos, como sempre, eu ofereço desconto especial, incomparável, o desconto de hoje, é 37%, oferecer 108 grão, por 45 de peixe, bem, eu tenho algum grão, 10 nobreza, por 90 de peixe, não, vamos oferecer o grão, já, vamos oferecer o grão, à troca, e vamos colocar, de volta, à primavera, finalmente, não morreu ainda ninguém, incrível, como é que esta gente, não morre na aldeia, ou na cidade, vila, seja lá o que for, demorre-se a fome, como, não sei, mas temos recebido pessoas, e as fazendas, já estão quase todas, cheias de trabalhadores, e ao mesmo tempo, que o resto das coisas, também estão, uau, tenho 84 dias, para colecionar, 400 vegetais, 300 madeiras, e 70 pedras, e as casas, está feitas, é mais dinheiro, eu realmente, dinheiro consigo bastante, o resto, é que está quieto, por isso, Alteza, o mais belo de todos, já é a hora, de celebrarmos, quando as coisas estão difíceis, um festival, pode ajudar todo o mundo, a superar, as adversidades, quando as coisas estão boas, um festival, melhora tudo, ainda mais, o que temos a perder, então, vamos festejar, que vou gastar, 5 de nobreza, e aqui, 100 moedas, bem, moedas, é o que realmente, não me falta, por isso, bónus, são efeitos globais, que afetam, todo o seu reino, de forma positiva, eles são exibidos, na parte superior da tela, em baixo do painel, e agora, aumenta a felicidade, todos os fabulinhos, em 10 dias restantes, 29, bem, eles têm, um quanto felizes, gamers, 74%, ou 74% de felicidade, o que é incrível, agora, é só eles acabarem, de construir estas coisas, para começarmos, a ter, mais plantações, e provavelmente, irei ter que começar, a fazer, mais casas, aqui para cima, também, A Maldição da Bruxa Má, Alteza o mais belo de todos, ai, o amor jovem, tão maravilhosamente inocente, porque você, deveria experienciar, tanta felicidade, em sua juventude, quando eu não pude, estou cansada, de ver a sua paixão, e otimismo, vamos ver, então, como os seus fabulinhos, lidarão, com esta minha surpresa, está bem, os meus fabulinhos, podem lidar com isso, Maldição da Bruxa, a Bruxa transformou, todos os seus fabulinhos, em esqueletos, a fome dos fabulinhos, é dobrada, enquanto estes efeitos, durar, 10 dias, gasto 5 loubreza, para mandar a Bruxa embora, bem, eu vou proteger, os meus aldeões, por isso, Bruxa Maldita, vai-te embora, o mapa mundi, é utilizado, para interagir, com outros monarcas, morres à fome, o nosso, já agora, quem é que está aqui, Reino Desconhecido, Reino Desconhecido, então, quem é que foi aquela gaja, que nos tinha enviado, uma mensagem, hum, quem é que, estes são os mais espertos, por mim, deixa lá, não posso enviar mensagem, porque ainda não tenho mensageiro, ok, ok, ainda não construíram a guilde, ah, já está construída, por acaso, então agora já posso pôr, dois mensageiros, muito bem, agora vamos lá ver o mapa do mundo, e agora, vamos aqui, enviar uma mensagem, ei, capítulo 2, conheça o seu par, uh, o que é que vai, ah, é porque eu também não tenho ninguém, a trabalhar no, boa, no celeiro, assim ninguém está a apanhar comida, para o celeiro, não admira que o homem, esteja-me aqui, a dizer que está a morrer à fome, este desgraçado, vejam bem, ali, estou morrendo de fome, preciso comer em breve, oh, mas há comida, por isso come, és o único que está com fome, porque é que não come, seu desgraçado, reino descoberto, granim, uh, é o Inford, saudações à Alteza, gostaria de falar comigo, ou deixaremos as nossas armas falarem por nós, escolha uma saudação, não tenho muita coisa para escolher, porque não tenho carvão, para presentear, olá, espero acontecer melhor você, e o seu reino futuro, bem, eu posso carregar imensas vezes, mas não vejo que esteja a me dar alguma coisa, ela realmente gosta de combate, já, mas vamos continuar aqui a clicar, serei curto e gorso, eu não gosto de você, e não concordo com a fome com que você, estou enviando votos de felicidade, espero que o seu reino esteja prosperando, vamos enviar isso, é melhor, é melhor, não quero já criar guerra, porque eu não tenho qualquer tipo de milícia, para estar a criar guerra com os reinos vizinhos, já agora, eu vou comprar também este território, porque eu quero grande parte deste território, estão a ver, aqui é tudo meu, e este também será meu, por isso eu já tenho este retângulo todo de território, muito bem, e agora, evento multial, alteza o mais belo de todos, vossa graça, partimos recentemente do nosso reino natal, devido às condições terríveis, em que éramos forçados a viver, esperamos conseguir morar aqui com vocês, no entanto, precisamos de dinheiro, para podermos começar uma vida nova, prometemos trabalhar duro, ok, toma lá 80 moedas, moedas também, é algo que não me falta, e vocês estão no meu reino, é isso, ok, então podem começar a trabalhar aqui, na fazenda, pelo menos um deles pode, agora, eu quero, mais visitantes, tão bom gamers, ok, então já posso pôr, mais alguém nesta, e, acho que estas fazendas, estão completamente, cheias agora, muito bem, falta acabar esta, falta acabar isto, falta acabar aqui a pedreira, falta acabar aqui isto, isto requer, tábuas, não é, parece que tábuas não temos muita coisa, mas também não estão para aqui a pô-las, e também precisamos mais pedra, talvez se eles construíssem isto, nós teríamos mais pedra, vamos aqui priorizar, e está feita, a primeira estucagem, faltou 14 dias, para nós conseguirmos fazer, envia uma mensagem com presente, eu acho que não tenho presentes, no momento, para dar a ninguém, por acaso, Lewis Smith está com muita fome, e talvez morrerá em breve, oh, continua a cortar madeira, faz-te bem, faz-te esquecer a fome, mais uma primavera, mais um inverno, árduo, que passou, e infelizmente, continua a morrer à fome, bem, tal e qual como o nome do reino, tu morres à fome, o que é que querem que eu vos diga, também querem que eu envia presentes, eu não tenho como enviar presentes, porque a gaja que eu conheço bem, ela, quer carvão, daquilo que eu, percebi, da informação dela, ela gosta de carvão, ou uma cena assim, por isso, já, não vou fazer nada disso por agora, mais visitantes, bem, são todos bem-vindos, porque realmente, trabalhadores, eu vou precisando, de volta e meia, mas no momento, acho que por acaso, tenho todos os postos cheios, porque eles não querem ainda construir isto, ou porque não tenho madeira suficiente, ou não tenho pedra suficiente, apesar de eu estar aqui, a pôr algumas coisas prioritárias, que realmente, que eu preciso que, oferecer 100 grão, por 30 de carvão, bem, eu tenho algum grão, por isso, carvão vai dar jeito, agora, colocar isto, vamos colocar, sei lá, onde é que isto pode ser colocado, pode ser aqui por agora, isto também não interessa, onde é que fica realmente colocado, eu também estava aqui, a construir isto, bem, por isso, vou precisar de mais trabalhadores, para estar aqui, a cortar madeira, madeira vai ser essencial, é, finalmente, estão a construir, a cabana do pescador, credo, demorou uma eternidade, para o fazerem, finalmente, vamos conseguir ir à pesca, o moinho de vento, também já foi construído, e há, bem vindos, e chegámos a cidade, pequena, muito, muito bem, agora, dois pescadores, não posso pôr mais, também de qualquer maneira, porque, já não tenho mais espaço, e depois, quero pôr pessoas a trabalhar, um novo encontro, apareceu no seu reino, quem é que está aqui, a fazer um ogre, ok, é isto, talvez, eu tenha que ficar com um herói, para derrubar aquilo, mas eu não tenho nenhum herói, no momento, agora, eu vou precisar, é de mais trabalhadores, por isso, eu vou aqui às fazendas, tirar pelo menos, um fazendeiro, que é para poder, começar a pôr pessoas, a trabalhar nos outros lados, plabeus, agora estão disponíveis, bem, quantos é que eu posso pôr, dois plabeus, ok, bem vindos aos novos visitantes, bem, vão trabalhar na fazenda, que até andam do lado, mas, gamers, eu vou ficar por aqui, em Fabledome, como podem ver, é onde é que é o joguinho, desconstruir a vossa cidade, mas, baseada no mundo, de conto, de fadas, onde nós temos, algumas coisas estranhas, que podemos interagir, outras que iremos receber, através de eventos, ou então, através de mensagens, de outros, imperadores, das outras regiões, mas, o que é que tu achaste, de Fabledome, diz nos comentários, e claro, se gostaste do vídeo, não te esqueças, de deixar o teu like, ajuda muito, eu agradeço imenso, vê os links afixados, nos comentários, ou no topo da descrição, eu não tenho mais nada, para trazer este vídeo, por isso gamers, continue a jogar, no topo da descrição,